Olá pessoal, me chamo Jorge Serqueira, estou aqui na Praia do Recreio, venho fazer um convite a vocês, no dia 26 a 29 de setembro, será realizada a Cassino Ultra Race, a 5ª edição, e todos vocês estão convidados, acesse e se inscreva, valeu? Vamos continuar o treino, que o treino vai parar.